Música Vamos lá Shadow Sonic se jogaria na frente de um carro em movimento por você Sonic se jogaria em frente ao carro em movimento só por diversão Ora, ora, você tá sorrindo? O que aconteceu, hein? Que foi? Não posso apenas sorrir quando estou com vontade? Sonic tropeçou e caiu de escada mais Então, por que o Sonic está bravo com você? Me explica Ele espirrou e eu acidentalmente disse cala a boca ao invés de Deus te abençoe Como é que acidentalmente você diz cala a boca? Sonic, por que você não me ama? Ah, acho que tá na hora de dizer a verdade Eu sou gay É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Vá pro diabo que te carregue, cara Ah, hoje Seu namorado tá ligado Ele não é meu namorado E aí Oi, Knuckles Knuckles, faz um bom tempo Mas você ainda parece decente Metade de mim que é estrangulado E o que a outra metade quer? Ele dá vontade de bater em você com o caminhão Por que tanta violência? Nós costumávamos a namorar Ah Shadow Aí está você O oriço mais lindo do mundo Vem cá, me dá um beijinho Que diabos Por acaso você está bêbada? É Realmente Que? Claro que não Eu não tô bebendo Aham Sim Eu só bebi Um copinho Só um? Você não deveria ter voltado nesse estado, sabia? Deveria ter me ligado Ah Eu me arrependi Não fica com raiva Se é que eu fico Punto da minha Punto da minha cara Vamos Dá um sorrisinho Vai Eu quero ver um sorrisinho Por favorzinho Sorria Pra pessoa que mais te ama nesse mundo todo Por favor Desgraça Que troca Se acalma Isso não é nada legal Ah Ei O que você está fazendo? Me solta agora Ou eu vou chamar a polícia E dizer que você está brincando com uma menor de idade É verdade Quer dizer Às vezes não Já sei bem que é a culpada por isso Enquanto isso Em outro lugar Feliz aniversário Só apenas É É Ah cara Como que eu não percebi isso antes Se tinha cadastro naquele sapato Sendo que eu não sei amarrar também A comida está pronta Uou Essa foi rápida Só demorou umas duas ou três horas Mas quem está contando né Eu segui a receita da mamãe Tenho certeza que você vai amar Bom Se é a receita da Amy Pode ser Ah A comida da sua mãe Era das melhores Tadam Mas que porra é essa? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ih Fodeu Uou É Um Maravilhoso É Papa Claro que não É sopa Não está óbvio? Sopa? Eu tentei fazer do jeito que estava na receita Mas havia alguns ingredientes que não tinha aqui em casa Então eu tive que trocar por outras coisas Se fodeu E Você não colocou nada É Você sabe Nada que pode me matar né Não gostou? O que? Não Eu amei É Talvez seja melhor provando do que ver Tá fudido meu parceiro Então Gostou? Ah É Está Está exótico Sério? Que bom que gostou Ah Estolas Você por aqui Estolas? Não tem ninguém Sério? Ah eu devo estar imaginando coisa Já terminou Tão rápido Ah sabe como é Eu sou muito rápido De todas as coisas que a Amy me ensinou Sem dúvidas você é a melhor de todas Papai Oi meu anjo O que que foi? Você tem uma namorada? É Não Então quem é essa Ennis? Você estava xeretando meu celular Não muda de assunto Ouriço Responda Ela É só uma amiga Que tipo de amiga é essa Que você manda coraçãozinho e chama de princesa? É porque Ela é uma princesa Pensei que eu era sua única princesa Escuta meu anjo Ela Olha no fundo dos meus olhos e me diz a verdade Você está procurando uma madrasta para mim? Claro que não querida Você é a única mulher na minha vida Papai bonzinho É assim que eu gosto Pelo amor de caos Com certeza ela é filha da Amy Rose Hã? Ei meu Chilly Dog Você queria trocar sua pobre filhinha por uma mulher qualquer Você não é digno desse Chilly Dog Você é igualzinho a sua mãe Sempre querendo controlar tudo Fala Cocomelos Youtubes Aqui que fala O tio Pedro Sônica da Red Rock Então eu vim agradecer A vocês também Obrigado também pela meta de inscritos E também obrigado por tudo E também vou Esse vídeo é feita Feita por Bernardo Em 6 e 7 Eu vou passar o link no canal dele Na descrição Então obrigado aí Obrigado por assistir esse vídeo Então Falou Eu prometo Eu vou passar o link no canal do vídeo Então eu vou passar o link no canal do vídeo E aí Eu vou passar o link no canal do vídeo E aí 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 Troublemaker, knock on wood and break it later Party, party, living it up Gonna have fun while tearing it up Get wild, go crazy, need a muzzle Yeah, I know that boy Troublemaker Troublemaker All your fakers All your fakers You know this is my party I'm taking it, taking it down Troublemaker, risk taker Heartbreaker Troublemaker 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 All your fakers